Ele veio me procurar, da versão dele, e é uma coisa da vida particular de Marcelo. Eu tenho cuidado do Marcelo aqui dentro do clube. E aqui dentro do clube eu acho que ele está muito bem. E eu não tenho nada a falar, nada a apontar do Marcelo aqui na parte profissional. Na parte particular, da vida particular dele, até pelo certo relacionamento que nós temos. É lógico, a vida nos proporciona uma experiência um pouco maior de vida. Eu tenho conversado bastante com ele. Agora, são situações que ele mesmo tem que resolver.